Preparados para uma história inusitada? A Lê Oliveira se viu no centro de uma situação delicada que vai além das resenhas esportivas. O que aconteceu quando as coisas saíram totalmente do controle e um tapete foi o protagonista involuntário? Inscrevam-se agora no canal para não perder nenhum detalhe dessa resenha tão peculiar. Venham descobrir o que aconteceu e participar ativamente dessa história que promete arrancar risadas e, quem sabe, até algumas lágrimas. Eu não vou ficar bem interna, mas a minha filha entrou na live pelo superchat e contou. E aí, enfim, você pega uma sequência do carnaval, você vai ficando ruim do estômago. Foi aqui em BH agora. É, 3 dias, 2 dias, você já não aguenta. Checkmate. O meu fígado, ele olha para a latinha e ele já reage. Você imagina numa sequência e aí estava a minha filha e a minha punhada mais nova, que são da mesma idade, 14, 15 anos, e aí nós fomos no show. Então, fomos meio que para a balada, né? É. E a minha esposa estava grávida, estava grávida na época. E, assim, pô, você vai para a balada ali e você tem que entrar no clima, né? Então, realmente, eu dei uma exagerada nesses dias. Onde que era? Era aqui em BH? Era, foi lá no... Foi Mirante, que você foi? Foi Mirante, né? Um projeto lá, eu fui lá ver. Eu gosto muito do Péricles, sou muito próximo a ele e tal. Não tinha outras pessoas que eu... Mas que eu gostava mesmo, só o Péricles. Depois era MC, minha pomba. Mas elas gostavam de... Para ver, só bêbado mesmo. Juro por Deus. Tem aquele do... Que eu falei lá, que era um DJ. Só fala o nome dele lá. Ah, Pedro Sampaio. Cara, você ouvia esse nome em uma música ou outra? O tempo inteiro, né? A Anitta estava cantando. Aí, daqui a pouco, Pedro Sampaio. Aí, beleza, você vai no, sei lá, deles, DJ, Pedro Sampaio. Aí, você vai no show dele. Só tem isso. Falei, mas que hora que vai começar o... O show é isso. É tu, 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 tu. Pedro Sampaio. Tu, 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 tu. Pedro. Falei, irmão. Pegadinha, pegadinha. Então, para ver isso aí, você tem que estar bêbado. Aí, chegou no último dia, cara. Quando a gente... Eu já estava... Sabe quando você... Desandado. 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 Meu fígado estava no sacrifício. E aí, eu... Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Nós chegando no meu apartamento. Então, eu falei, graças a senhora. E o elevador ali, Deus é maior, maior é Deus. E ali, estava, meu, pelo amor de Deus, Senhor. Muito obrigado. E as meninas ali, né? Minha filha, minha cunhada, minha esposa. E eu, no limite. Pô, chegamos no 14º andar que eu moro, meu. No 1413, que é lá no fim do corredor. Falei, agora vou poder, né? Agora eu se consagro. Aí, a minha esposa, você tá com a chave? Ah, nessa hora, o intestino entende, né? A hora que ela falou, você tá com a chave, já saiu o primeiro. Correu pela bermuda, veio aqui, parou na panturrilha. Aí, ela falou, vai lá buscar vocês. Começaram que aí, não. E eu parei aqui no tapetinho da entrada do meu coisa e fiquei aí. Colado na parede. E ali, meu amigo, depois que ela... Suou, né? Eu vi elas indo bem devagarinho pro elevador. Aí, você sabe? É.